Em 2022, o calendário do Ecocentro Móvel sofreu algumas alterações. Em Espinho e Anteguetim irão aumentar os dias de permanência do equipamento, com uma diminuição nas freguesias de Paramos e Silvalde. Como novidade, o Ecocentro poderá ser encontrado perto da Escola Secundária Dr. Manuel Aranjeira e do FACE Fórum de Arte e Cultura de Espinho. Neste ecocentro, os munícipes podem depositar itens variados, tais como latas, lâmpadas, equipamentos elétricos e eletrónicos, CDs e DVDs, pilhas e pequenos acumuladores de energia, tinteiros e tóners, bem como rolhas de cortiça, entre outros. Este projeto visa a recolha de resíduos domésticos perigosos e outros valorizáveis através da colocação de equipamentos móveis de proximidade em cada um dos municípios associados da LIPOR. A dinâmica consiste na permanência durante um determinado período do equipamento em diferentes zonas do município, permitindo dessa forma abranger o máximo de população servida por esses equipamentos, bem como recolher o maior número de resíduos urbanos recicláveis. Consulte as novas datas no nosso site ou no site do Município de Espinho. Música 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 Música